Oi, meus amores! Começando mais um vídeo aqui pro canal. O vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês como eu vou organizar aqui, gente, o meu guarda-roupa. Vou mostrar pra vocês como que está a bagunça, porque ele tá precisando, já tem um tempo, de uma organização, de uma limpeza aqui nele, gente. Aqui atrás, ó, tá o meu guarda-roupa. Vocês já conhecem, quem me acompanha aqui no canal, já conhece meu guarda-roupa. Vou virar a câmera agora aqui pra poder mostrar pra vocês como que está bagunçado, gente. Então, antes de começar o vídeo, gente, já deixem o like de vocês. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e ativa, gente, o sininho de notificação pra quando eu postar um vídeo vocês já receberem, tá? É isso, chega de enrolação e bora pro vídeo. Gente, aqui tá o meu guarda-roupa, ó. Quem me acompanha aqui no canal, como eu disse, já conhece. Meu guarda-roupa é pequeno, tá vendo? Ele não é grande, não. Ele é pequeno, é meio do meu marido, né? A gente divide. Tem uma parte aqui no meio, aqui nessa parte aqui, ó. Vou mostrar pra vocês que eu vou ter que desocupar um monte de coisa, gente, que tá ali nada a ver. Então, eu vou mostrar pra vocês. Essa daqui é a realidade de como está o meu guarda-roupa, gente, tá? Essa bagunça aqui na correria do dia-a-dia, gente. Eu vou embolando tudo, eu pego a roupa, vou deixando. Eu não tenho paciência, gente. Então, eu sempre tô tentando arrumar ele, dar uma ajeitadinha. Mas aí eu deixei pra poder gravar o vídeo pra vocês, olha. Essa daqui é a minha parte. Indo pro lado de cá, ó, que é no meio aqui, tá essa bagunça aqui, olha. Também, que no caso lá, o meu lado lá, ó, tá invadindo o lado de cá. E tá assim, gente, essa bagunça aqui que vocês estão vendo, ó. Aí fica a roupa amassada. Aí, vindo pro lado de cá, é a parte do meu marido. Ó, as coisas dele ainda ficam mais organizadas que a minha, porque eu sempre tento organizar as coisas dele, gente, ó. A dele tá assim, ó. Tá ainda, né, bagunçada, mas tá bem menos que ao meu lado, né. Então, gente, tá desse jeito aí que eu mostrei pra vocês. Como vocês viram, tá bem bagunçado. Agora eu vou botar o celular aqui no tripé pra eu poder gravar pra vocês aí, que eu vou ter que dobrar esse monte de roupa, essas bagunças que tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, já tirei aqui algumas coisas, aí aqui dentro, ó, tem que tirar ainda essas coisas aqui, ó, que eu falei com vocês, que eu tenho que dar um jeito, que tem coisa aqui que tem que jogar fora, e aí nesse meio aqui, já que tá vago, eu vou colocar algumas roupas minhas aqui, ó, nessa parte aqui. Ok? Porque, gente, ali do lado, do meu lado ali, não tá dando pra colocar todas as roupas, gente, fica muito embolado, por isso que acaba ficando bagunçado, que, ó, é um espaço pequeno que eu tenho, eu tenho muita roupa, então, essas coisas aqui, ó, tão até dobradinhas, gente, são vários shorts que eu nem lembrava que eu tinha, ou que ficava lá pra trás, vocês viram como é que tava a situação, né? Então, eu nem lembrava que eu tinha esses shorts aqui, e tem roupa ali embaixo também, ó, que eu tenho que tirar também. Então, eu tenho que tirar também. Então, eu tenho que tirar também. Já dobrei essas roupas. Agora, falta só aquele pouquinho lá, tá acabando. Aí, aqui, ó, já pendurei algumas coisas aqui, ó, e aquele monte ali de roupa já tava ali já assim mesmo. Aí, eu já separei alguns cabides ali, pra colocar no cabide, já vou colocar. Então, gente, cama vazia aqui, ó, graças a Deus, já terminei, gente, de guardar tudo. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, vou começar aqui pelo lado do meu marido, ó, algumas outras camisas eu coloquei no lugar, dobrei ali as roupas. Tem roupa ainda que tá lavando, então, aqui a parte dele ainda tem pouca coisa, mas tem muita roupa que tá lavando ainda. Aí, vindo aqui pro meio, ó, onde eu falei com você que eu ia botar algumas coisas aqui, ó, ficou bem melhor. Ó, ó, coloquei aqui as blusinhas, aí coloquei body ali atrás, aqui na frente as blusinhas mais de alcinha, né? Aqui no meio tem vestido, tem blusinha de manga ali. Então, aqui no meio ficou assim, ó, vindo aqui pro lado de cá, ficaram algumas coisas penduradas. Tem roupa minha lavando também, depois tem que ver onde eu vou enfiar. Aí, aqui, gente, ó, ficaram os short jeans, aqui na frente, ó, tudo short jeans. E aqui atrás também, deixa eu puxar aqui pra poder mostrar pra vocês. Ali atrás, ó, também os short jeans. Então, ficaram essas duas partes aqui, ó, essas duas ali de short jeans. E aqui, ó, tem short saia e shortinho de tecido também. Aí, eu coloquei ali, ó. Ficou assim aqui nessa parte aqui de cima. Aí, aqui embaixo, eu coloquei calça jeans, aqui, ó, calça jeans. Aí, aqui, saia longa. Aí, aqui eu botei dois moletons também. Essas sacolas aqui, gente, essas aqui e aquelas duas lá de trás, biquíni e saída de praia. Aí, eu coloquei assim. Ah, e aqui em cima, eu coloquei algumas blusinhas, ó, penduradinhas. Aqui, alguns casacos. Tirando, gente, como eu falei com vocês, que tem roupa minha e do meu marido lavando. Então, tem bastante roupa lavando, porque a gente saiu um solzinho, mais ou menos. Eu já corri, gente, pra lavar a roupa, porque a semana toda tava chovendo. Tava bem frio. Aqui tá assim, gente, de dia faz um solzinho. Aí, tem dia que chove, tem dia que faz um solzinho. Aí, à noite, gente, é aquele frio. Aquele frio mesmo, que é pra você dormir com três cobertas. Aí, gente, ó, ficou assim, desse jeito. Depois, eu tenho que ver, quando eu pegar as outras roupas que já estiverem secas, eu tenho que ver aonde que eu vou colocar. Porque eu não sei aonde que eu vou colocar. Apesar de que tem espaço aqui, né, e do outro lado também tem espaço. Vamos ver aí como é que vai ficar. Então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Como eu já disse lá no início do vídeo, não se esqueçam, gente, de se inscrever no canal, se você não for inscrito ainda. Deixem o like e compartilhem aí com as amigas de vocês. E eu espero que dê um incentivo aí, se o guarda-roupa de vocês estiver precisando, dá essa organizada pra vocês assistirem meu vídeo e dar aquele ânimo, gente. Então, é isso. Beijos e até o próximo vídeo. E aí